Salve, salve pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Canal de dicas, informações, de dúvidas, enfim, de tudo um pouco sobre mecânica. E hoje aqui eu vou falar sobre o assunto de correr adentrada ou corrente. Um gasta mais, o outro menos. É mais vantajoso, é mais barato a manutenção. O que desgasta? Toda vez que um carro tem problema na corrente, tem que trocar todo o sistema. Troca só o tensor, troca só a corrente. A corrente, ainda com a arredentada, é mais barulhenta? Ela tem menos durabilidade? Então eu vou comentar algumas coisas aqui sobre o sistema de corrente. E muitas pessoas aqui, clientes, tem não só dúvidas, mas também tem bastante informações que eu acho legal. O cliente está sempre na internet, sempre pesquisando, escutando opiniões de várias pessoas. E às vezes consegue ter uma visão diferente da gente. A gente bate um papo, acaba aprendendo também. E você aí, o que você acha? O sistema de corrente ou o sistema de correia? Bom pessoal, vou mostrar aqui um carro que teve um probleminha aqui na corrente. E eu quero que vocês fiquem atentos sobre essa situação aqui, que eu acho bem bacana. Vou mostrar para vocês, vamos lá. Bom, agora aqui, estamos aqui com o motor aqui. Esse aqui é um Suzuki, tá? Mas eu estou querendo dizer para vocês, em relação à corrente, qual que é o maior vilão aqui do sistema de corrente? Nesse caso aqui, a pessoa já vinha reclamando de algum barulho na partida. Muitas vezes a partida é um pouquinho longa. E o consumo do carro já não estava bacana, a potência do carro já não estava legal. E essa reclamação veio já há bastante tempo. Comentei com ela quais eram os possíveis problemas. E agora que teve um imprevisto aqui, que infelizmente vou ter que arrancar o cabeçote para fazer um, como é que se diz, um reparo mais profundo dentro do motor. E nós vamos resolver esse problema aqui do desgaste com a corrente, que eu já tinha mostrado para ele. E agora eu vou mostrar para vocês. Todo carro que tem um sistema de corrente, ele é muito bacana, porque tem uma durabilidade bem legal, né? Muitos carros aí você consegue rodar essa corrente aqui até acabar o motor e a corrente está aqui. Outros carros não. Tem alguns carros que tem defeito crônico, que mesmo você tendo o maior cuidado possível do carro, tem aquele sistema de comando variável pela polia aqui, né? Então, de acordo com a pressão de óleo, os polias aqui vão adiantar e atrasar os comandos. E essas polias, infelizmente, dão um problema. E às vezes, vamos lá, que você vai dar partido no carro e faz aquela barulheira. Principalmente os carros da Hyundai, né? Tem bastante defeito daquelas polias super barulhentas. Principalmente os V6, né? Nesse carro aqui não tem polia variável. Esse carro só tem comando variável, né? Que é uma Gran Vitara 2.0. E o que está acontecendo nesse carro aqui? Nós vamos ver lá. O virabrequim, eu coloquei lá realmente no ponto, bem no sincronismo aqui, ó. Estão vendo aí a marcação lá na bomba de óleo. E a chaveta, certo? Aí vocês vão ver aqui, com os comandos, ó. As marcações aqui estão um pouco fora. Essa... Esse... Esse dente aqui era para estar no alinhamento disso aqui. Ele está quase meio dente fora. E esse daqui também. Era para a seta estar no alinhamento daquela marcação. E ele está menos de meio dente fora, tá certo? Então, infelizmente, isso faz o motor perder potência. Faz aumentar consumo. Em muitos casos, chega da partida longa. É... Deixa eu voltar a câmera aqui para mim de volta. Vocês vão... Não sei se vocês têm aí, ou vocês têm algum conhecimento da Ranger 3.0. Ela fica com a partida longa. E você vai conferir o sincronismo do motor. O motor está com o sincronismo fora. Ranger 3.0. Troller 3.0. O motor 3.0 é a diesel. O que acontece? Como aquele carro tem polia louca. Você consegue soltar ali a polia do comando. Colocar o motor no sincronismo. E o carro volta a ficar bem bacana. Consumo. Volta a ter potência. Volta a partida normal. Tá? E esses carros aqui, já não tem polia louca. Já são polias já com chaveta. E infelizmente, não tem jeito. O motor ficou com desgaste na corrente. Tem que trocar o conjunto completo. E não tem que trocar só a corrente. Porque as polias já ficaram desgastadas nas pontas. Porque conforme a corrente vai desgastando. Ela vai aumentando aquele espaço do elo. Se ela aumentar o espaço do elo. Os dentes da polia começam a ficar forçados. Porque o dente da corrente começa a forçar as pontas a abrirem. Então, ela começa a ficar com as pontas. Como é que se diz assim? Mais pontiagudas. Mais finas. E você colocar um conjunto de corrente novo. Infelizmente, não vai dar certo. Vai ficar com ruído. Tá certo? E sem falar que vai desgastar a corrente nova. A corrente nova não vai durar quase nada. E também tem um detalhe o seguinte. Esse carro aqui, nós vimos que na hora que nós desmontamos. O tensionador da corrente de baixo, vocês viram que tem duas correntes, né? O tensionador da corrente de baixo já estava quase no fim do serviço dele. Do tensionamento dele. Já estava já, acho que no terceiro e último dente já. Ele trabalha ao contrário, nos três primeiros dentes. Então, já estava com o sistema bem, bem desgastado. Então, qual que é o problema da corrente? Gente, o problema da corrente é o óleo lubrificante. O óleo lubrificante é importantíssimo para o motor. Quando o carro, a gente fala de sistema de corrente. Olha, gente. É impressionante como a vida útil da corrente vai... Vamos dizer, vai para o vinagre, a vida útil da corrente, devido ao óleo de baixa qualidade. Eu falo óleo de baixa qualidade, não é o óleo que tem andou só... Sei lá, o cara esqueceu de andar, de trocar o óleo, o cara passou da trocagem da... Da... Da quilometragem, da data. Não estou falando da óleo de qualidade, da marca, tá? Que tem umas marcas de óleos aí, pessoal. Infelizmente... Pera aí. Vê o cachorro dando trabalho aqui, só um minutinho. Bom, pessoal. Voltando aqui. Cachorro... Enventei de dar ração e água, não quer ir embora. Faz parte. É isso aí. Voltando aqui. Então, óleo lubrificante, galera. É extremamente necessário. É necessário um óleo de extrema qualidade. Repito. Principalmente o pessoal que tem cargo no sistema de corrente. Tá? Linha Honda, Toyota, esses Suzuki's aqui. Nissan, Hyundai. Poxa vida, tem tanto motor a diesel aí que tem um sistema de corrente, né? Bom, enfim. Você vai saber aí no seu carro se tem correntada ou corrente. Tá certo? E não tem como errar. Vá pelo manual do seu carro, utilizando óleos de primeira linha. Tá bom? Esquece aquela história. Ah, meu carro tá com 200 microns. Vou colocar um óleo mais grosso. Não faça isso. O óleo lubrificante lá é um 5W30, um 0W20, 10W40. Você vai manter esse óleo independente da quilometragem. Ah, meu carro já tá fazendo uns barulhinhos. Opa! Vai corrigir o barulho. Não vai colocar óleo mais grosso. Tá? Porque às vezes o seu carro tá com um barulhinho porque tem uma folga em duas, três peças, só que o carro envolve o motor várias peças que precisam daquela lubrificação fina. Aí você coloca um óleo diferente da viscosidade. E aquelas peças que precisam do óleo fino pra ser lubrificada vai ajudar? Vai ficar mais lubrificado? Ou o óleo não vai conseguir passar e não vai conseguir lubrificar? Aí você tá ajudando o motor ou você tá prejudicando o motor mexendo na viscosidade? Repita, não interessa a quilometragem. Viscosidade é dele. Do primeiro quilômetro até, sei lá, 500 mil quilômetros é a mesma viscosidade, tá? Então vamos voltando aqui pra mostrar pra vocês aqui os detalhes da corrente aqui. Então, pessoal, a corrente depende demais de uma bendita lubrificação. Aqui vocês vão... é que ela não tem engrenagem nova ainda. Mas vocês... é nítido perceber que as pontas aqui estão super afiadas, tá vendo? Extremamente diferente de uma... de uma... de uma... engrenagem que não esteja desse jeito aqui, ó. Aqui, ó, eu acho que tem uma parte da corrente, da engrenagem aqui, que não passa a corrente. E você vê que a ponta são arredondadas, tá vendo? Lá no fundo, lá, ó. Aqui as pontas são arredondadas, tá vendo? Deixa eu ver se o telefone foca. Aí. Já aqui, ó, como é que as pontas estão afiadas, tá vendo? Então é nítida a diferença. E com isso a corrente... Falta de lubrificante, a corrente vai desgastando, vai aumentando aqui o espaço entre um elo e outro. E vai afinando as dentes. Com isso o motor vai saindo fora de sincronismo com o tempo. Tá bom? Tá bom? Bom, galera. E a bendita da história da correia, né? Correia. Deixa eu voltar o telefone aqui pra mim. E aquela história da correia. Quando o pessoal tem o sincronismo do motor por correia. A correia tem aquela... Como é que se diz assim? Os motores desde os décadas lá de 70, décadas de 80, que usam correia dentada. Que alguns motores falam a 30 mil quilômetros, outros 50, outros 60. Aí começou os motores mais modernos aí. 80, 100, 120, 230. As correias dentadas banhadas banhadas a óleo, que as fábricas aí recomendam até 230 mil quilômetros. Só que não esqueçam que volta um problema aqui, igual da corrente, mesmo sendo corredentada, mas ela é banhada no óleo. Vai você colocar um óleo errado lá. Vai você esquecer de trocar o óleo. Então é o seguinte. A correia foi feita para ser banhada no óleo. O material dela está lá, feito para estar dentro do óleo. Mas você tem que colaborar de colocar um óleo bom. Você tem que colaborar também nisso, que não esquecer de trocar o óleo. Que o óleo, gente, não é só porque a luz do óleo apaga, ele está lubrificando. Não. Ele tem vários aditivos, vários pacotes de aditivos dentro do óleo, que vai evaporando. Vai perdendo as suas eficiências com o tempo. Ele vai oxidando. Ele oxida em contato com o oxigênio, ele oxida com o contato com o metal, ele oxida com a temperatura. Então, essa necessidade da troca de óleo, quando tem correia dentada, banhada a óleo, gente do céu, não brinca com isso aí não. Eu já peguei Ford Ka, que é banhada no óleo a correia dentada, com 60 mil quilômetros a correia quebrou. A correia quebrou assim, igual você pegar uma batata frita, aquelas bem seca, você quebra ela assim, igual o Ruffles, vai. Sem querer fazer propaganda, mas já fazendo. Se você pegar um Ruffles e quebrar, você quebrava a correia dentada daquele jeito. 60 mil quilômetros, uma correia que é para 230 mil. Como que aconteceu isso, Éder? Com certeza colocaram o óleo porcaria. Com certeza foi óleo de péssima qualidade. E a correia que não tem banhada a óleo, aquela correia lá que você abre a tampa ali de plástico ali, você chega e vê a correia. Então, aquele tipo de correia, você vai lá no manual. Não tem o Zup lá? 120 mil, mas é ou 4 anos. Tem gente que não anda 120 mil em 4 anos. Golf 1.4, Audi 1.4, esses turbo aí. Toma um pouco de cuidado, galera. Manutenção é mais fácil? Sim. Ah, mas a durabilidade dela é menor. Mas o custo na hora da troca é menor também. Porque um sistema de corrente desse aqui, gente, custa uma fortuna. Só para vocês terem uma ideia, 6 meses atrás eu toquei de uma Santa Fé. A Santa Fé 3.5 V6. A pessoa adquiriu as peças tudo na concessionária. Só de peças deu 11 mil reais. E para trocar a correia dentada daquela da Santa Fé V6, dá um trabalho que você tem que arrancar o motor fora. Tem a Ford Ede. Se eu for lembrando aqui, eu vou falando para vocês aqui dos motores. Tem as Corrier, motor Rocan, Fiesta, motor Rocan. Tem alguns Escortes, aqueles europeus. O último que saíram, saíram motor 1.6 Rocan concorrente. EcoSport. Enfim. Tem vários carros aí. E os Ford modernos, né? Os motor de gestão direta, né? Os que os fuzem, o EcoBoost também. Os Evoque, tem os Jaguar. Vários motores aí com sistema de corrente que você não pode brincar. E na correia dentada, gente, vem aquele famoso mito. Troca a correia dentada só, mas o tensor tá bom. Galera, é o seguinte, ó. Na história de tensor, a gente tem que lembrar o seguinte. O tensor ou o tensionador, 98% dos carros que usam correia dentada e tem tensionador, ou o tensor, eles têm não só o rolamento. Ele é um rolamento flutuante, é um rolamento que fica tensionando o tempo todo a correia. Ele fica corrigindo a tensão da correia o tempo todo pra não ficar nem muito apertada e nem muito frouxa. E essa correção de nem muito apertada e nem muito frouxa faz ter uma durabilidade maior da correia. Tá certo? Só que esse tensionador que você coloca lá, repita, não tem só um rolamento girando lá. O pessoal fala, ah, mas o rolamento aguenta 300 mil quilômetros. Concordo, concordo. Mas o sistema de tensão, ele fica o tempo todo trabalhando, balança, aumenta, diminui a tensão e corrige pra lá. Ele tem todo um sistema de trabalho em cima, às vezes, de um nylon em cima de um eixo, com molas. Aquilo tudo trabalha o tempo todo que o carro está funcionando. O tempo todo. Aí você vai trocar o tensionador só por causa do rolamento, que não tem 300 mil quilômetros, que nem o pessoal fala aí. E o sistema de tensão, ali trabalhando o tempo todo, como é que você vai analisar visualmente aquele tensor, se ele é blindado? Como é que você vai abrir pra saber se ele está danificado lá dentro ou não? Eu tive casos de chegar aqui, do carro fazendo barulho de corredentada muito frouxa, você vai ver o tensionador, infelizmente, parou de trabalhar. Ou ele travou muito esticado e acabou com a correia, ou ele trabalhou frouxo porque quebrou a mola, ou o sistema de tensionador perdeu a pressão e a correia ficou frouxa. Então a gente tem que pensar muito bem sobre essa história de tensor, se troca ou não na corredentada. Eu recomendo trocar todas. Por quê? Caramba, a gente não mexe com revisão preventiva? É assim, é contraditório você falar não trocar a tensor da corredentada, porque pode ser uma picaretagem. Mas peraí, a gente pega tanto no pé pra fazer revisão preventiva, o que é revisão preventiva? Trocar as peças que possa dar defeito. Então o tensionador você vai só trocar quando der defeito? É contraditório. Então por que serve a revisão preventiva? Deixa andar até estourar? Ah, o tensionador estourou, agora troca. Agora tá falando de trocar, porque agora não deu problema. Por favor, né? Galera aí dos vídeos que fica falando que é picaretagem, quem não é, por favor, coloca um pouco, um bom senso um pouco na sua cabeça aí, e deixa de ser contraditório. Uma hora fala de revisão preventiva, que é mais barato, que evita a pessoa ficar na rua, evita usar guincho, evita um monte de problema, aí depois vem falar que é tensionador, trocar tensionador em toda a troca de corredentada é picaretagem? Não, é preventivo. Preventivo. Tá bom? Bom, galera, eu acho que eu já falei demais, se eu esqueci de falar alguma coisa, deixa nos comentários o que a gente pode estar falando em outros vídeos para vocês aí. Beleza? Então, aquele forte abraço, você já sabe, né? Fui. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.